Quer aprender a preparar um belo quiche? Bem-vindo ao Receita Zafari e vamos fazer uma receita de quiche, que vale para uma refeição. Vou iniciar pela massa. Farinha, sal, vou abrir um buraco no meio para adicionar os ovos e a manteiga. Eu vou trabalhar a massa com as pontas dos dedos. O importante é não sovar ela. Brulhar no filme plástico e levar à geladeira. A massa já descansou. Agora eu vou abrir na forma canelada. E vou levar ao forno. Para que ela não suba, vou fazer uns furinhos com garfo. Vou preparar o recheio. Azeite de oliva, cebola, alho poró, shimeji, cogumelo Paris e o shiitake. Temperar com sal. Acabei de refogar os cogumelos. Agora vou misturar os ovos com creme de leite. Noz moscada. Sal. Pimenta. E voltamos ao forno. E voltamos ao forno. E voltamos ao forno. Legenda Adriana Zanotto